Fala galera, beleza? Aqui o Faloubidos, estamos de volta pessoal com mais partida aqui do Major Torment de CSGO Campeonato Major da E-League lá em Atlanta, nos Estados Unidos, Atlanta-Georgia, nos Estados Unidos pra ser mais preciso E nós temos aqui o segundo confronto do segundo dia de campeonato, Natus Vincere e Envy Husky, os dois times venceram ontem esses confrontos O Senão Navi jogou neste mapa aqui e fez o maior espanco do campeonato até então, 16x3 Enquanto o Envy Husky jogou contra o Liquid na Cache e fez o jogo mais acirrado, com várias prorrogações Eu sou o Bida e pra essa partida teremos o BCZ mais ou menos presente, fala aí BCZ E aí Bidão, boa tarde a todos, confronto esperado, né? Só quero dar uma olhada como a equipe do Navi vai jogar contra a equipe do Envy Husky A Envy Husky vem ainda com aqueles rumores de possivelmente depois ser desmanchada pra criar um outro time francês Vamos lá, vamos acompanhar É isso aí, Natus Vincere com o Siege, Guardian Simple, Edward e Flame E o time Envy Husky está com o Sixer, Apex, QNS, NBK e Rappi Envy Husky venceu o último campeonato realizado, o primeiro deste ano, o WESG Primeiro não, mas um dos campeonatos importantes deste ano Uma premiação bizarramente alta, maior do que a do Major E o Envy Husky acabou levando pra casa o Caneco e todo o prestígio e premiação daquele WESG Olha só, agora avança o meio do Envy Husky, o Siege tá marotinho Marotinho, pegou o primeiro, que bala do QNS Virou buscando já o Siege Inhuman Reactions pra ele Enquanto o Siege faz a sua decoy Vem buscar que os jogadores não conseguiam finalização Procura do QNS, é ele que vai brincando com os sentimentos ali O jogador Apex já buscou mais um, e agora é só o Flame Ele vem chegando, o QNS já passou na madeira, já correu ali pra direitinha pro Catwalk Pra pegar uma boa posição O Flame avança, procura e contra, toma tiro nas costas Agora ele entra no fogo cruzado, vai tentando buscar Vai tentar, mas não vai trocar com o QNS Que busca um round de premiação, 1x0 E que round, hein, que o QNS já começa brilhando A gente sempre fala sobre esse jogador que é tão bom E que tem um desempenho tão bom, né Bida E, pelo amor de Deus, já no pistol Dessa maneira, começa com o pé direito E interessante, né A gente vê agora a equipe do Envy Husky Apostando que a equipe do Natus Vincere vai fazer Um round econômico, entre aspas Sem forçar E vai dar certo, porque Ninguém do Andando na V comprou nada, Bidão Ninguém comprou nada do Natus Vincere É bem curioso isso Por parte do Navi, né É um meta antigo, né Vamos dizer assim O pessoal, no início do CSGO, fazia isso Perdia o pistol, fazia um eco total Fazia outro eco total E depois comprava, né Acontecia muito isso no CS Quem sabe o Navi vai querer forçar no próximo round Pode ser uma surpresa deles Aqui pra este confronto Acelerando a passagem do 17A Bela Smoke Essa Smoke é pra ser estudada A gente pode parar aqui A atração inteira, né E fazer uma análise Como que eles erraram E como que faz uma Smoke dessa Que eu não sei Normalmente essa Smoke Essa Smoke era pra ser nessa porta aqui Normalmente essa Smoke Ela é arremessada Bate no degrau aqui e volta Até eu entendo Mas olha onde foi a Smoke Tá certo Bom, esse round já tem dó No navio não tem nenhum interesse De jogar esse ponto Não tá querendo entregar Nenhuma arma, né Nenhum financeiro, né Pros jogadores do Enviance Que estão com submetradoras, né Então Essas submetradoras não vão sendo Utilizadas Não vai ser nem um pouco Financeiramente interessante Pro Enviance Terem comprado elas Mas guardando seus coletes Guardando tudo Vão ganhar bastante grana Pro próximo round Interessante aí Nessa opção Do Natus Vincere Justamente não querendo Dar nem dinheiro Para a equipe Justamente da Enviance Vida, falando um pouco Sobre as estatísticas Dos times nesse mapa, né A equipe da Enviance Vem relativamente bem No mapa da Cobblestone Eles jogaram nove vezes Nesses três últimos meses E tem 55% De aproveitamento Detalhe que eles já ganharam Da Immortals, né A antiga Immortals Do Zelão e tudo mais 16x5 E perderam também Para offgaming Nesse mapa Enquanto isso O Navi Vem aí um pouco diferente No mapa da Cobblestone Eles jogaram somente Três vezes E tem 66% De aproveitamento Ou seja, ganharam duas E perderam uma E lógico Que tá contando aí Aquele espanco de onda PCC Olha o Navi Com brando Vieram sem capacete Então Podem se dar mal Para enfrentar As galizes As Mac-10 E a UMP É muito importante Ter um capacete Nesse round Porque Os jogadores Iriam jogar Com essas armas Nenhuma delas Mataria com uma bala só Se você tivesse Com o capacete Mas O Navi acabou optando Por fazê-lo 4x4 No guardia No flame E o Seasj Nem isso conseguiu fazer Pode surpreender demais Agora a equipe da Envy O armamento não tá bom E detalhe, a equipe da Envy Tá Tá mais Com o site da A Onde as longas distâncias Falam mais alto Pode ser A chance Que a equipe da Envy Tria Só que o Rapp pegou a informação Aqui na queda Percebeu que os jogadores Estavam entrando pra cá O Simple agora Vai se esmocar Aqui na região do canhão Onde ele Dá uma olhadinha Tá manjando o canhão Ali o Simple Enquanto os jogadores Começam a se acostumar O Simple tenta parotar E vai conseguir Buscar o Six na passagem O Flame já leva mais um E aí o problema É muito grande Para a equipe da Envy Que não consegue passar De forma alguma O Rapp teve que acelerar Nas costas E acertou aquele HS No cara sem capacete Finalizou ele Mas tá sozinho no round Contra 3 Rapp vai tentar salvar Vem chegando aqui devagarzinho Para buscar alguma informação Mas entra na mira Do Simple E o menino simples Leva 3 esse round É e também é muito fácil De identificar Isso da Envyans Morre todos os jogadores Deles aqui no Bomb 7 da A Sobra o Rapp Onde que ele tá Nas costas Então já começando Da maneira mais clássica A Envyans Mas olha Com aquela compra Que eles tiveram Eles ainda conseguiram Manter um financeiro Razoável Para um bom armado Para essa rodada 5 a casa 47 Não é a arma Que você gosta Geralmente De ver O QNS Por exemplo Jogando A AK Ao invés da WP Mas vamos ver O que eles vão trazer Para a partida Enquanto o Navi Também tá bem armado Já tentando Inovar o método do jogo Mudando a forma De comprar Esse início de round Deu certo Para eles No round passado Vamos ver se eles Conseguem continuar Pontoando Para fazer valer a pena Para a estratégia O cara tá chegando Acompanhando o campeonato Major Lembrando pessoal Que tem drop De caixa Suvenir aqui Você não precisa Digitar nada No chat É só você estar Presente Com a sua conta Opa Olha só Que o Simbo Leva dois jogadores Antes de cair Com a sua conta Na Twitch Conectada na Steam É bem simples De fazer isso É só pegar a informação Procura no YouTube Se você tiver dúvida Se você tiver dúvida Se você tiver dúvida Como faz Para conectar Steam E Twitch Sixer Vai buscando aqui Agora caminho Para trazer de volta O round para o Enviance Ele vai encontrar Um bom site De lado O Flame Tá valendo para outro lugar Mesmo assim Conseguiu levar os dois jogadores Sem problemas O Flame E o Rap Não vai conseguir Fazer nada Nem clicou E Bida Pelo jeito A equipe do Navi Acordou inspirada Estava desde ontem Com desempenho individual Também dos jogadores Surreal E olha O Simbo Já pega duas eliminações Aí vai o Flame Acaba com Com a graça Da equipe da Enviance E agora bota eles Naquela situação Que a gente conhece Muito bem Da equipe francesa Forçando até não aguentar mais QNS Obviamente Deixa um pouco mais De dinheiro no banco Para ter aquele recurso Para a WP No round de tutores Caso não ganhe esse E aparentemente Vai mudar os planos De agora E vai vir No Bombo Site B Um fim de edição A B Onde olha só O Rap Segurando Aqui é o Devon Primeiro apenas Com a ARG Com a HE Finaliza o Apex E aí parece que vai ser Concertável já esse round Tá o Edward sozinho Aqui no Bombo Site B Mas ele só vai ter o Rap Para enfrentar Todo round Rap é o último a cair Não sei se ele consegue Fazer algum estrago Au Né Acho que não Essas fotos da E-League São muito bizarras Cara É que eu tava com fundo preto Né Cara Não sei Eles colocam um efeito Na cara do jogador Também Não sei É feio demais Tem que ver O Simple tá com espinha Ou tá com sem espinha Porque eu vi uma vez A foto do Eu vi uma vez A foto do Simple Lá da ISL Cara Mas ele tava com o rostinho De pêssego Aí você vai ver O cara tem mais Parece um vulcão Assim Vários vulcão Na cara dele Melhor pelo menos Manter um pouco A tradição Né rapaz Mas é isso aí O nave parece Com essa roupa Que eles estavam Na hora Parece uma foto Dos anos De 100 anos Atrás Beethoven É o Edward É o Beethoven Ali Tá louco Flame Guardando ali Com o Simple Vai dominando aqui O espaço Pra sua equipe Domina E não vai conseguir Encontrar ninguém Envia as voltas Dos rounds forçados Pra jogar Echo Eu lembrei A gente tava falando Do Simple Né cara Tava parecendo uma mina O cara Amigo meu Foi sair com a mina Lá no Tinder Aí pô A mina uma fotinha Só bonita Só bonita Aí você vai lá É só você ver a foto Tá de complicado Difícil né Pessoas na internet Enganam Eu que o diga Só falou que o som Tá um pouco alto No jogo Baixar um pouquinho O som do jogo Diminuir aqui Um 25% Aqui o som do jogo Vamos ver Pausa Tático aí Da equipe Da Enviaz Agora Bida Vão comprar A KNS Tem aquele recurso Então Vão ter AWP Possivelmente Algumas bombas E tudo mais Enquanto o navi Tá muito bem de CT Né Bida O que você acha O que você acha Mais ultimamente Olhando o mapa Da Cavalstone O mapa Ainda permanece Mais TR Mesmo com aquela Adição Daquela escada Na bomba S8 da B Cara Eu acho que não Eu acho que Agora é uma Conta terrorista Na minha opinião A S Acho que já virou CT É Acho que tá bem equilibrado Mas com uma vantagem leve Pro CT É Vamos dar uma olhada Né rapaz Se o navi É Quem começou A ver Cera 3 Você sabe Não sei Exatamente Eu vou levantar Eu vou levantar Para nós Isso Em apenas 3 cliques 1 2 3 E Foi o Enviance Que veio 3 vezes É Então A navi aí Começa escolhendo CT Né Ouvindo Deus Bida Detalhe para a questão Né O Quer dizer Foram Dois mapas Que sobraram Cumble e Nuck Né O navi deixando Sobrar Nuck Tirou Cache Que é obviamente Bane normal E tirou Dust 2 Também O navi sobrando Nuck Aí você só sabe De uma coisa Né Pegou ali A galinha Torceu Rezou 3 anos Para o Redomizer Que era para a galera Que acompanha Cache e Nuck Eram mapas Que o navi Se ele não jogava Há séculos Né Então Um dos dois Você teve que adicionar Na map pool Pelo jeito Foi a Nuck Com certeza Foi a Nuck E o Rappi fez Uma flash DGA Aqui Mas A sorte dele Não atrapalhou Em nada Ali A sua possível Pescada Agora vamos Para o round Em si 4x2 Em vias Feita aquela Pausa tática Para preparar Uma coisa interessante Para esse round Minha curiosidade Que para esse round Que o QNS Preferiu comprar Algumas bombas E ficar de colete 1 Né E jogar com o soldado P Vamos ver como Que vai Trabalhar Então o restante No round Tem 3 jogadores Do Natas Vinci Já posicionados No bom site Já Em vias Tem utilizado Bastante Aqui Né Essa região Do mapa Bem mais Do que da B Ultimamente Agora o pezinho Enrolando Ali por cima Vem o NBK Procurando Aqui a Pescada Enquanto o QNS Abre pelo outro lado Então tem os dois Aqui abrindo O caminho Buscando Encontrar o jogador 5 agora Vai ficar cedo Das flash Não Virou dela Tempo ainda A NBK Consegue trazer de volta E quando o flame Não encaixa Suas espadas O QNS Não se utilizou Mas tem o Cid E o Cid por mil Por conta disso Vai levar dois jogadores A flash Acaba atrapalhando ele Agora Os próprios companheiros Que bangaram E o Rapp Traz de volta o round Mas o tempo Tá escasso Ele vai avançar Levar o jogador E agora é só se esconder O QNS Já não tem tempo Pra nada Quase que o Eld Acabou entregando O round E avançar Mas deu tudo certo Pra ele Eram 4x3 Rapaz E quase que ia Dar ruim Pra equipe do Envias Na verdade Eu ruim Não conseguiram plantar Bomba Muito complicada Agora a situação Dele Estavam em vantagem Mas não conseguiram Efetuar a passagem Com o 7 a tempo Interessante a gente ver Agora essa dupla Do Guardian E do Simpo De AWP Se não me engano O Simpo tinha comentado Que ele iria puxar De vez em quando Esse segundo sniper Então é interessante a gente ver Sempre essa variação Um AWP pra A Um outro pra B Muito bom a gente acompanhar Esse tipo de mudança de jogo Agora quem é esse Abrindo Tentando pescar O pessoal tá pedindo Por 60 fps no chat Agora não adianta Colocar 100 fps Sem Com 720p Da forma que tá Não vale a pena Pra ninguém Olha quem é esse Agora cravado Com o AWP Nas suas mãos Procurando o Guardian O Guardian Que vai fazer a flashbang Pra dar o combate Não cegou Mas ganhou Não cegou Mas venceu esse duelo E agora a gente vai ficar de ouro Aqui nessa partida Os dois AWPs O Guardian estava Numa má fase No final do ano passado Inclusive Havia rumores De que ele poderia Ser substituído Do time Caso ele continuasse assim Mas vem se recuperando bem Aqui o Guardião Por enquanto Nesse campeonato Rappi, Sixer e NBK Os três jogadores Contra Ainda cinco Da equipe do Envy Difícil round Cinco da equipe Do Nato Zinser Difícil round Pro Envy Vamos ver se o Rappi Vai conseguir tirar Da cartola Ele que não jogou Nada ontem Contra o Team Liquid Opa Ele pegou o guardi de lado Levou o jogador aqui O Edridge Vai se movimentar Morto também pelo Rappi Tem um terceiro jogador aqui Nessa região Que é o Flame Contrado pelo NBK Mas o NBK Foi destruído pelo Flame Só que o Rappi Já levou o terceiro Pode ganhar esse round ainda É um contra dois Tem o Sissed E o Simple O Simple está lá atrás E o Simple Deu a cara Buscando o Frag Já Rapidamente Seis a dois É vida Muito complicada agora A situação Da equipe do Envy A nave mostrando Justamente a superioridade E a Envy Vai forçando de novo Então Agora A passagem para a B Não deu certo No round passado Vão fazendo Esse forçado A equipe da Envy Uma coisa que a gente Às vezes comenta É a respeito Dos forçados Só que sem muitos recursos Não se você tiver assim Por exemplo Uma vida que o Bluestone É um mapa muito grande Para você trabalhar nele E somente com três flashes E uma smoke Vai ficar difícil Para a equipe da Envy Fazer qualquer tipo de passagem Então Vamos ver o que eles vão tirar É uma jogada rápida Em direção Do site A Mas Está escutando Isso tudo aqui O flame Já chamou Olha a rotação Que vai fazendo O navio Quatro jogadores Já voltados Para este bom Do site A Cinco Erro Disparo Pulou Por cima do tiro Deu no six Deu no combate Ai 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 Que bala Mas chegou na mira Do Edred Fazer festa Alinhando os jogadores Teve aqui a calma Para tentar finalizar O terceiro Não deu para derrubar O NBK Mas trevo já está feito Varado do six Para finalizar o round De sete a dois Armado agora Da equipe do Envy Tem que começar A usar recursos A gente viu ontem Acompanhamos Por exemplo O jogo da Opt Contra o Virtus Pro Entradas Dos bons sites Muito bonitas Muito bem executadas E agora recurso A equipe do Envy Vai ter Então se eles Conseguiram discutir Alguma estratégia melhor Algum tipo de hold Mais diferenciado Seria bom executar agora Porque o Navi Vai ganhando Momento na partida Tem recurso suficiente Para segurar a DCT Que é o que a gente Sempre fala Que era necessário E vai dando aula Dando aula Matosinho Se tem jogado muito Aqui na Cable É a segunda vez Nesse campeonato Que eles vão Disputando neste mapa Vão em busca 3 a 0 De garantir Classificação Para a próxima etapa Sem perder Jogos Apex Domina essa região Vai encontrar para o Cid Viu Só o bracinho dele Vem para tentar pescar O jogador E o Cid faz uma flecha Que acabou com a Apex Acabou com a Apex Flash excelente Então teve sorte De um Cid Podia ter sido eliminado Facilmente Mas conseguiu se segurar E a flecha Ainda foi perfeita Agora o combate do Guard Errou o disparo Pelouros vão entrando Dentro deste bombosite O Guard Tenta se reposicionar Completamente Ele consegue recuar Enquanto o Hedro De dentro do Bomb Leva mais o jogador O NBK Enquanto isso Está procurando aqui O QNS Junto com ele Alguma pescada Conseguiu pegar O QNS O NBK tentou O Shoryuken Mas foi morto Antes ali o Simple E o QNS Sem colete Para salvar Não vai dar para ele É Bidão A equipe Do Envias Parece que tem Algumas jogadinhas Mas nada Encaixando muito bem Interessante também Comentar A respeito dessa situação Das equipes francesas Bidão É que Tanto A Envias Quanto a G2 Deram nas entrevistas Declarações Que eles não se prepararam Muito Assim na questão tática Que eles não quiseram Inovar Nuita coisa Que eles mantiveram No base E aí Criaram somente Três ou quatro Estratégias por mapa Então Às vezes De TR Quando você está Nessa situação Envias pode estar Se complicando demais Por falta De preparo Nessas táticas Vai acelerar Passagem Aparece mais uma vez Dominou ali A escara verde Vai conseguindo a passagem Dessa vez Não tinha ninguém Para pegar a informação Mais cedo O Flame Deve estar recuado Mas ainda assim Tem dois jogadores Para defender Esse consite Simple Já pescando o primeiro Adversário Já se reposiciona Dessa vez não vai ficar Tentando dar o combate Da mesma direção O PS vem entrando Agora no bomb Mas o Flame Estava bem posicionado Junto do Seas Simple Novamente pescando E agora É só o Rap Aqui no caminho Lindo A bala do Rap Acabando com o Simple Acredita Ainda no hardware Smoke vai dissipar Ele vai ter que enfrentar o guard Primeiro Nossa Agora ele parece que está andando Ainda E conseguiu a finalização Complicatíssimo Bida E olha A equipe do Envias De novo Mesmo tipo de estratégia Faz uma compra forçada Vai todo mundo para o fundo E aí quando eles precisam Fazer a passagem Para o Bombo Sight Dark Porque eles tem Uma Smoke Que vai para a porta E uma Flash Só isso Então assim Falta um trabalho Talvez Rushar ali pelo meio Com algumas bombas Fazer uma parede De dão de Smoke Para abrir Uma jogada para queda Está faltando recurso Para ele Parece que eles só sabem Fazer duas smokes Só né Ficando demais Para eles Agora a direção abre Com toda a sua tropa Mais uma vez E o pessoal está falando Sobre o mouse do NBK Está bugado O NBK falou ontem No Twitter Que não é o mouse dele Que está quebrado Foi ele que está escorregando O David E apertando no espaço Mesmo Para pular Isso aconteceu bastante Ontem contra o Ripet Vai acontecendo Novamente Olha só Agora o tiro no pé Do Apex Se que você vem avançando Vai pegar Vai oferecer um pezinho Para o Apex Está com pouca vida Mas pode ser útil Vai ser Pegou um Vai buscar um seguro Lindo round Aqui para o Apex Com 16 de HP Conseguiu abrir caminho Para sua equipe O NBK e o Rap Também fizeram seus estragos Agora Só o menino simples Ele contra três jogadores Eles tem uma WP Tem uma WP nas mãos Tem Molotov Flash CZ Então tem aqui Um arsenal Para fazer seu estrago Apex Deu o combate Sozinho Acaba entregando Ali a sua vida A Sixer tem HP Está aqui na região Da queda Tem um segundo jogador Para queda Que é o Rap E o Rap Vai tentando cercar o Simple O Simple não escutou Ali os passos Vai dançar Baixa para cima Do Sixer Tomou uma só E finalmente Entra na partida De novo O Enviance Entra na partida Mas Dificimos rounds De TR Principalmente Considerando Que ganharam Pistol A equipe do Enviance Então na realidade Foi um round Armado só Basicamente Então Muito difícil A situação Agora da Enviance Desde que o Navi Começou a comprar Naquele forçado Que você comentou Que era um pouco Diferente Do que estamos Abistuados Enviance Está horroroso Nos armados E o QNS Infelizmente Sempre quando está De WP Está de colete 1 Sem bombas Ou sem colete Então Ele também está conseguindo Fazer o impacto Que a gente sabe Que ele pode fazer Né Bidão O que a gente espera dele Vamos ver aqui Se não aconteceu Alguma coisa Estão fazendo O backup Do round Parece que caiu O rap Já vão Resolucionando Aqui Os problemas Mais uma vez Tudo sob controle Esse sistema de Major É uma delícia Né cara A Valdo A Valdo devia Colocar isso Para todo mundo Mas não Ela é fominha Egoísta Só tem Campeonato Major Sistema perfeito De tudo Interessante O que a gente Comentou Também É a questão Do team speak Que eles estão falando Que a comunicação Dos jogadores Durante os pauses Técnicos É limitada Então Então Interessante E depois Demorar E depois Demorar para despausar Na hora que desmultou Já E agora vai Agora vai Vamos voltar A partida A equipe da Enviance Tem que aproveitar Para Para tentar fazer Esses três últimos rounds Bida Aproveitar esse momento Mesmo ganhando Quantos rounds A equipe Do A equipe Do Navi Ganhou dez rounds De sequência Mesmo ganhando dez rounds De sequência Não Ah então Foram nove Não Pera aí Foram nove Você me bugou Foram nove Nove rounds Verdade A equipe A equipe do Navi Ganhou nove rounds De sequência Mas mesmo assim Eles estão com o dinheiro Bem limitado Então Quem sabe Se ganhar esse round Consegue Agora em vez Dar uma quebrada No financeiro do Navi Importante Era mais do que importante Também é o fake Rapaz Que perdaço Agora Eu caí no meu próprio peito Tô ligado Tô ligado Simple tá aqui de olho Sua cara marota Ali Vai fazer smoke Pra proteger Agora esse avanço Deu tudo certo Pezinho Aqui pro Seast Avançou por um Tio mais smoke Chega aqui na frente O Rap Não tá ligado O Rap Tá totalmente Desatento Agora ali Foi pescado Pesca também O QNS E o round Vai ficando Muito no lateral O Seast Continua ali Arriscando Ficando por cima Deveria ter recuado Já pra valorizar Sua vantagem Exatamente Acaba entregando Ela Vai vir o Apex Mas aí o Edward Conseguiu pescar O Bote Apex É que eu já tava na frente Entendeu Era justamente isso Eles vão ganhar 10 round seguidos Agora né É exato Sem virar É a nova forma De jogar o Beijo Lembra de ontem Que a gente comentou Da Fire Pud Então é A mesma coisa Só que é a segunda A segunda vertente Enfim Agora enviando De novo forçado A vida E quando eles forçam Assim Eles não vão aproveitar O potencial Que tem do QNS O potencial do Apex Gente entre frega Estão prejudicando demais Estilo de jogo Dos jogadores Já vão cair ali Na queda Com o molotov Por cima deles O Sigi conseguiu levar O primeiro aí Antes de dar queda O jogador Olha só que bela Que pescada O simple foi rápido Agora no gatilho E mais a PES Comece Vamos fazer um frags Flame encontrou o C4 E tava perdido Em Narnia E o Guardian Pesca o Apex também Cara Só o Rap vivo Agora contra dois jogadores É um round muito rápido Do Enviance Só que acabou Que a C4 Foi pro lado errado Vamos ver se o Rap consegue Salvar agora aqui A equipe E o Guardian Se complementando Errou o tiro O Guardian Não Permitiu que Saísse impune O jogador com isso É E agora A situação Muito difícil Forçaram naquele round Vai ter que forçar Nesse de novo Eu não gosto Desse estilo de jogo Da Enviance Deu muito certo Nos anos lá De 2014 2015 Mas Desde que o pessoal Começou a aprender Lidar melhor Com essas pistolas Do CSGO Que são tão Roubadas É muito anulado Então eles fazem Conseguem tirar Duas Três armas Mas o round Nunca vai pra eles É muito difícil Eu não havia 11x3 Outro passeio O mesmo resultado De ontem Um pistol round Pode definir Já se continuar Assim O Guardian Errou o tiro Agora Com a senhor Dário Pei Tenta reposicionar O CG Leva só o primeiro Antes de cair Vem o avanço Vem o atropeio Do Enviance Mas Apex errou Os seus disparos Acaba caindo E o Enviance Tá aparecendo O time de matchmaker Agora Todo solto Olha o rap Quase Leva um Leva dois O Guardian Tava com 12 de vida Só Mas o Simple Já busca mais 12x3 Natuzin Com uma vantagem Esmargadora É Agora A galera da live Todo mundo no chat Deve estar torcendo Pro jogo Ir pro overtime Porque daí Quanto mais tempo de jogo Mais drop Mas tirando isso aqui Vida Não aparece O que teremos Não Enviance De TR Foi muito abaixo Desperado Agora Vindo pra CT Vamos ver se eles dão Pelo menos uma De Hellraiser Não perde logo agora Pelo menos Dar uma recuperada Pra não ficar tão feio Vamos ver o que eles vão fazer Aí o Bensizê mencionou A palavra proibida Então eu já vou aproveitar Pra utilizar ela de novo Mas ali em cima Vocês estão vendo Que tem 670 mil pessoas Assistindo Este jogo Nessa partida E apenas 6 mil drops Então a chance De ganhar um drop É muito pequena Então portanto Se você não ganhar Nenhum drop Você não Não é sortudo Não é que você É azarado Você não é sortudo Pra ganhar um drop Você tem que ser muito sortudo Pra garantir um dropzinho Desse Tem gente que ganha 2 uma partida Esse aí Nasceu com Virado pra lua E Enfim É só estar conectado Aí Você vai concorrer Você ter chance De garantir esse drop Boa sorte pra você Pra todos nós Em média Eu assisto todos os jogos Do Major Eu assisto todos os jogos Do Major E em média Eu pego uma caixinha Por campeonato Então é negócio azarado Tá bom Tá bom Tem gente aí Que tava relatando Nos grupos Pô Vejo CS há 30 anos Tô no meu oitavo Major E até agora Que o game foi um abraço Aí Pô É complicado Pelo menos Uma caixinha tá boa Você pega da cama Ou varia Nunca peguei da cama Ah nunca pegou da cama Então tá bom Então pelo menos Você é sortudo Mas nem tanto Pode ir aí trouxa Tá É bom É o primeiro Major Eu peguei várias caixinhas Eu peguei 7 Eu acho que achei No primeiro Major Eita Mas deixa então Nada Só um por Major No máximo Bom Vambora Estamos de volta Pistol round de andamento Mais do que importante Pro Inviance Venceram o primeiro Pistol Da partida Mas mesmo assim Só conseguiram Conquistar 3 pontos Só mais 2 Depois do Pistol Vamos ver Como que vai ser Esse round Por enquanto Começando bastante lento Vai acelerar Aqui o Guardian Pelo meio Vai encontrar o Rappi Nessa Escaradeja Tá preso Rappi Ele acabou escolhendo Uma posição Que ele não teria como Recuar depois Era matar ou matar E ele acabou morrendo Apex Chega agora Esse cara verde Também Dominando Controlando Essa região Percebeu Que os jogadores Já tinham saído Daqui Então ele consegue Redominar esse espaço E pegar a informação Para a equipe dele Que seria No 1-7-B Então já reposiciona Toda a equipe Do Inviance Para cá Tá chegando O Apex Nas costas O Navi Não acelerou A passagem O Edward Vai Não deu uma olhadinha E o Apex Chegou Chegou Viu o guard Ele por cima Tem o Flame Também naquela direção O Apex Vai chegar Para buscar Os dois Levou um Levou o segundo Já desceu Para a queda E os outros três jogadores Estão ali Na região do corredor Eles vão agora Redominar ali Garantir que o Apex Realmente fugiu E agora Olha a confusão Do Nave Eles não sabem Então perdidos no mundo É um problema Que o Nave Tem muito grande Era de liderança Eles não conseguiram Imagina agora No meio de round Com dois jogadores Caindo assim Estragou toda A estratégia Mas o Simpo Vai Tentando fazer de volta O Apex Acaba entregando A sua vida Nossa Sixer Quase que foi pego De lado Mas agora 2x2 Para jogar O C4 Vai fazer seu caminho Direção ao bombe Por enquanto não Está entrando Trocar tiro Com a cara da porta O Edward Agora sim Vai chegar Para plantar Mas ele planta Exposto E toma uma só Com seis Sobreviver Esse round Enviance 12x4 Contra o dos franceses É O Edward Não contou Que a galera Ia comer a smoke Que o seu parceiro Fez Né Bida Então acabou Se complicando Um pouco Plantar aberto Não era a melhor Ideia E agora Pelo menos Enviance Garante O pistol Né Ô Bida Uma coisa Que a gente viu No jogo Do Navi Contra o Mausosportes Ontem Foi justamente isso Virou 12x3 Navi perdeu O pistol E aí ganhou o restante Vamos ver se vai ser É a mesma coisa Vamos ver agora Flame Pistolete Da equipe Do Natus Vincere Vamos trabalhar aqui Esse round Tentando Enquistar mais um ponto Quebrar Ou enviar já direto Já de início Guardian Senta aqui Em cima da pedra Ou melhor É a pedra mesmo Esperando aqui Alguma movimentação Ele que vai alinhar Uma smoke daqui Olha esse smoke Do guardia Não conheço essa não Pelo jeito Vai ser naquela direção Da ligação É Vou bloquear a ligação Faz smoke O guardião E não É mais que isso Foi aqui Pra tirar a visão Da casinha Da igreja Ali Aquele S Continua a ser pressionado Vai se escondendo Agora aqui Perdeu a visão Deixou o despassar E tentou avançar na smoke Acabou caindo E aí chegou A tropa do navi Com a smoke ali no caminho Eles não conseguem Passar por lá Enquanto o guardia Saia de fininho Na fumaça Mas o Rappi Tava mais maroto Do que ele Já olhou nas costas Viu que não tinha ninguém Naquela direção Sabe onde está o Rappi Mas ele vai querer Se reposicionar Encontrou o SIS ali Trocando de arma também Vai levar esse Vai trazendo aqui Vai buscando o round Mais um Mais um NBK Eliminado pelo frame O frame que vai escapando E aí Ele Contra um 1x1 O frame ganhou O spray 4 Que usa esse round Envians do céu O que que você fez Cara O que que a Envians Vai falar em casa Quando voltar Rapaz Lembrando que eles ainda Tem mais uma partida Mas pelo amor de Deus Rapaz Na verdade tem mais duas Porque eles estão 1x0 É Tem partida aí pra caramba A Envians jogar Mesmo assim Cara O que que foi isso Meu Navi Recupera o jogo Do nada E vai se desenhando A mesma história De ontem Não conseguindo Acabar com os sonhos De garantir essa vitória De ficar próximos De uma classificação Não Envians Que teve que participar Do classificatório Offline Ou seja Não foi Legend Do meio de passado Inclusive Não conseguiu resultados bons Olha o Simpser agora Tentando Defender a passagem Aqui H é pra cima dele Bom dano já causado Pelo Matosins Enquanto o Apex vai cercando O Simpser pescou o Flame Tomou na jaca Logo depois Rap vai cercar agora Ali pelas costas Vamos ver se consegue Entrar Não O Simpser ficou no Pixel Muito bom Pra acabar com ele Enquanto o NBK e o Apex Vão ainda em busca Das finalizações Tentar salvar Bom apescado do Apex Olha que bala do Apex E o Simpser também E o Simpser Cercado Nas costas Vem o NBK O Simpser Tava olhando lá Pra região da queda Até agora Enviar Perde o fácil E ganha o difícil É E essa segurada Que eles fizeram Ali no B É muito impressionante A equipe do Navi Demorou pra fazer a passagem O último jogador O Simpser Acaba sendo eliminado Ali pelo quadrado Então assim Geralmente A gente Vê Nesse tipo de rodada Bastante Utilização Das Molotovs Das Flashes E não foi muito O que aconteceu Pela equipe do Navi Acabaram se atropelando Ali E aí O Enviance Conseguiu punir No round mais difícil A passagem pra B Essa passagem Essa passagem Era importante O Nato Zinser Não deu pra eles Mas deixa o jogo Mais emocionante Assim É bom Pra todo mundo Menos pro Nato Zinser Mas pra todo mundo Que tá assistindo Essa partida Que tá querendo Ganhar mais caixas Também É o objetivo Aqui Que o jogo Se prolongue Agora Round econômico Do Nato Zinser Pela frente Os ucranianos Os russos Ucranianos Agora tá forçando Então o Navi Levando a sério Sabe que Tem bastante round Pra queimar Vão tirar Essa rodada Pra tentar Entender um pouco Como é Investor jogando CT E vai dar certo Olha o Rap Tá aqui na frente Vai clicar Dá o combate Demora Pra buscar Esse frag Vai ficando Sem disparos Acabou Os tiros de um Mas ele consegue Se reposicionar Ele tinha uma molotov Ai Com toque Conseguiu a finalização De ele ali O guard O guard Que pega Desert Eagle Agora O guard Já utilizando De Desert Eagle Buscando Apex Ficam armas dropadas Que nem esse Tenta se aproximar E consegue Derrubar o fray Na passagem Dois contra três Guard Nossa O Edward De verdade Tomou uma Ganha no pé Enquanto o guard Ficou aqui A desert Eagle Agora vai tentar Pescar mais Jogador Diz aqui no meio O Motov Não queima ele Ele vai buscar O QNS Será que consegue A utilização Se que você Encurtou a distância Consegue colocar No bolso O guard E o Edward Contra três Um pio nas mãos Só acelerar Meu filho O round não tem O que você fazer É impossível Pra você Eduardo Vamos ver se ele consegue Ele espera Vai ganhando tempo Vai aproveitando esse tempo Pra conversar O Natuzinci Sobre o próximo round Que eles vão poder decidir Se eles vão querer forçar ou não Se ele tirar mais uma arma Acho que talvez um forçado Seria algo interessante Pro Natuzinci Mas com tantos rounds aí Pela frente Ele pode fazer Opa Marotou ali o Sixer O Edward está muito perto Vai cortar o QNS agora Mas o QNS conseguiu se virar Muito bem É vida 13x6 agora Vamos ver o que Que o navio vai fazer Vai forçar Eles tem esse dinheiro Eles podem fazer isso Eles também Não queriam jogar de Tech N9 Que nem a gente viu Eles fazendo E agora É a chance Do Enviance Estabelecer aí Um ritmo de jogo Diferenciado Tem AWP Tem Molotov Pra segurar os pontos De contra Que a gente sempre comenta A região da queda A região do Olof Até a região do meio Ali Então vamos ver O que eles vão fazer Eles vêm em direção A B direto Dá dois pra cá Simple Lá pra trás Ainda só esperando Todo mundo Se aproximando Do bom site B E pelo jeito Vai ser com uma jogada Pra cá Junto da queda Simples E efetiva Só que com a flash Bem errado Acabou atrapalhando O Endred agora Vem na frente Busca o NBK Agora ele pode valorizar Um pouco mais o HP Enquanto isso O Sixer De um lado Apex foi atropelado Por um guard Olha o guard Atropelando o Sixer também O QS fica vendido No bom site Sem cobertura E o Rapp Enquanto isso Tá passeando Pelas colinas Mas o que Que o guard Aprontou aqui Bicês E na queda E na queda também O pessoal Trabalhando muito bem Por ali Rapaz Ai Envieza Agora vai ter que guardar E quem que sobra Sempre o Rapp Cara Sempre ele Ele que vai Marcando aqui Por enquanto Os jogadores vão Todos fugindo Nessa direção Eles vão passeando Ali em direção A base terrorista E querem só guardar Essas armas mesmo Pelo que parece Ele não está querendo Caçar O Feliz Tem tanto mapa Cabo é gigantesco Difícil de eu Realmente encontrar O jogador Melhor Só valorizar mesmo Treze Quatorze Seize Ele na vida Com tudo Tem dinheiro Tem justamente Um plano de jogo Estou impressionado Também com o Seized Como capitão Ele que assumiu Essa função Desde que o Starix Não pode ser mais O in-game líder Pelo fato das regras Da Valve Está muito bem De capitão Está conseguindo Ter umas leituras legais E principalmente Uma coisa que a gente Comenta bastante Não é nem que ele está sendo Um ótimo in-game líder Dentro do jogo Mas aparentemente O preparo do Navi Foi muito bom Tiraram um tempo Bom de treino E está mostrando Resultado demais Está chegando E passando O rodo em cima De todo mundo Se esforçaram muito Nesse preparo Do campeonato Mais que qualquer Outra equipe O Natus Vincere Depois de ter sido Vice Duas vezes Foi em Cluj na Poca E também Em Columbus Vice Eles querem agora Levar esse título Finalmente Na procura Na busca Mais Ainda tem um longo Caminho pela frente Pessoal Quem está chegando agora O próximo jogo É da SK Game Então já vai preparando A sua torcida Pela equipe brasileira Da SK Já vai convidando Todo mundo Para lotar Essa stream Enquanto Flash Bang Não foi muito boa Do Sist Mas mesmo assim Aproveitou buscando O NBK A Rappi Acaba caindo Só vão apenas Mais dois jogadores O Otor Se ele tirar o Sist Da posição Ele mata o Guardia Fugindo Mas Tinham dois Cravados Para garantir Que não aconteceria Um desastre O Apex Está sozinho E a bomba Nem fez seu caminho Para B ainda Pode trabalhar Em qualquer lugar Eles não sabem Onde está o jogador Do Apex Que tenta Se reposicionar Aqui Vai tentar Marotar Alguma posição Vamos ver se ele consegue O Sist Chegou bangando Viu agora Ele no pulo Será Nossa Não sei se viu no pulo Mas acabou Com a raça do Apex Mesmo assim É E muito bem individualmente A equipe do Navi Dá uma olhada No TAB Flame Jogou muito bem De CT De TR Está mantendo a forma Seized Sist Todo mundo O Navi Está representando E o Guardian Que era o cara Que carregava Esse time Nas costas Isso há bastante tempo Nem precisa aparecer Nessa partida Deixa com o Sim Porque ele está Representando bem Enquanto para o lado Da Enviance Já está complicado E o Rapp Se ele estiver jogando Na Gamers Club Rapaz Só ia ser bonito Por seu zagueiro Todo round Acaba sobrando É rapaz Ele é ganhar ponto Pelo menos Nível 20 Da Gamers Club E o Rapp Certeza Edward Flame Agora aqui Aguardando Pacientemente Algum avanço Do Enviance Talvez Talvez Seguindo que o Rapp Pescasse informação Mas nem o Rapp Não é o Rapp Ele não quer nem saber Vai ficar sentado Até o time dele Todo morrendo Bom site B Para ele começar A se mexer Simple Procura pescadas Match points São 9 match points Para o Natus Vincere Aqui nessa partida Simple vai buscar Encontrando uma frestinha Soltando alguns disparos Nas mãos Seed Desceu Na queda E o NBK Flashbang Escapa dela No último instante Aguarda pacientemente O Seed Abrindo Toma Da NBK Tá mandando bem demais Sezeira Não é a primeira vez Que o NBK Faz uma alinhação boa De Sezeira Nesse jogo Simple Enquanto isso Vai buscando Carinho A Smoke Vai atrapalhar A visão do CT Enquanto Simple Já passou O QNS No salto Crava a mira nele O guard Enquanto vem a boa Flashbang O guard Vai ser atropelado Pelo Sixer O QNS Já leva o Simple Vai conseguir Trazer de volta Agora o round E o T4 Exatamente De novo É ele Ele que vem chegando Com a desertinho Em mãos Tentando salvar o round Ele pode encontrar A C4 do Eddard Na passagem Ele viu já o jogador Por ali O Eddard Não pegou a informação Faz a Flashbang Pode ser marotado Pelo Rap Chegou o Rap Agora Acertou o Flame 1x1 contra o Eddard Pra salvar Pra colocar O Enviante da partida Pra não desistir do jogo Prontou a C4 O Eddard Agora tem 30 segundos Aqui o Rap Pra garantir Ele vai ser derrubado Pelo Eddard E é ponto Do Natus Vincere Vitória do Navi Natus Vincere Está a uma vitória Dos playoffs 16x6 Jogando muito bem A equipe do Navi Mostrando que o bootcamp Deles deu resultado Treinaram Deixaram de jogar Vários campeonatos Pra só focar Né Nessa adaptação Do Seaset Também a adaptação Do Simple Na Line Up Tem dado muitos resultados E agora É isso aí Bidão Próximo jogo É o da SK Daqui a pouquinho E é isso aí É isso BCZ Vitória Do Navi Muito forte No campeonato Eles que vem assumindo Eu diria que A função De O time A ser batido O time A ser batido Já que a equipe Do Astralis É um band Pipoqueiro Acho que é O time A ser batido Mesmo o Navi Pelo menos Até agora Os resultados Têm mostrado isso Exato Têm mostrado